Nós nascemos pra cantar o que o sertanejo gosta Daqueles que ainda vivem ou quem já viveu na roça Somos do tempo que o saco se amarra, batou em mira O povo fica contente e feliz porque a gente é 100% caipira Retratamos o sertão de um jeito bem brasileiro Sentimos muito prazer em ser filhos de roceiros Cantamos moda de viola e o povo admira Fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira Pra você que está começando hoje assistir o nosso programa, seja bem-vindo Nosso obrigado aí pela audiência, queremos agradecer o pessoal Que está ligando bastante para os artistas que aqui se apresentam no nosso programa Por isso o nosso carinho, obrigado pela atenção de vocês E hoje eu estou pedindo uma atenção redobrada Até porque nós estamos aqui em Medianeira, na nossa cidade Retornamos a nossa terra aqui no Recanto Olivo Pra você tirar uns dias de forga, meu compadre, você, a comadre e a moçada toda aí Liga aqui pro pessoal do Recanto Olivo A comida aqui é 100% caipira e também pra você acampar com a sua família Recanto Olivo, a casa aqui do 100% caipira Conforme o pessoal pediu e a gente está atendendo aqui as ligações O pessoal que entrou no nosso site lá Bob Robson mais uma vez Porque a primeira vez foi uma coisa assim que a gente não imaginava E por isso hoje estamos cumprindo aqui com mais um pedido desse pessoal Que ligou Bob Robson que é o nosso programa Mais um especial, como é que está? Tudo bem, Cabo? Tudo bem, Cabo? Tudo bem, Cabo? Tudo bem, Cabo? Nós, do 100% e os telespectadores e os fãs de vocês matando a saudade Vocês pediam, nós voltamos, nós voltamos mesmo Pediam e está de volta Um abraço do Bob a todos vocês aí de casa Vocês pedirem, vocês que assistem Continuem assistindo, vocês estão muito bem Um abraço do Bob E o pessoal que está ligando aí pra nós O pessoal que está direto em contato com a gente Muito obrigado Pode continuar ligando que a gente está aí coração aberto Pra atender a todo mundo Pessoal de show, os fãs e todo mundo Ligando pra gente aí, tá? Tá certo Certinho Está o telefone de vocês aí pra show Pra contato, pra bater um papo Exatamente Saber como é que está a vida do Bob Robson Vocês retornando aí já há bastante tempo CD novo, nós vamos falar do CD na sequência Mas antes de vocês cantarem Eu quero oferecer já essa música Ótimo Porque essa música atendendo um pedido Um caboclo que nós não podíamos deixar pra trás O Laudinho da Rádio Comédia de Cascavel Esse dia andando fazendo uma caminhada Encontrei o Laudinho e falei que Nós ia fazer um especial com vocês Pedra pra vocês caboclo cantar pra nós Férias de um sertanejo Então vocês vão atender o pedido Laudinho, um abraço Qualquer dia a gente vai no teu programa Encontre Violeiros aí em Cascavel Tá certo? Um abraço E vamos atender o pedido aí Vamos lá Pra todo o pessoal da coméia lá Aqui no 100% Caipira Saí de férias Já chegou a hora Pego a viola e vou a cavalo Fazer modinha que fale do campo Tocar um gado no rompeiro da aurora A casa humilde feita de barrotes O velho cão deitado no terreiro Ouvir ao longe o cantar do galo De manhãzinha ainda no coleiro Ouvir ao longe o cantar do galo De manhãzinha ainda no coleiro Eu vou andar pela estrada de chão Como fazia com meu velho pai Vou sofrer muito ao rever tudo aquilo Saber que o velho não existe mais Vou sofrer muito ao rever tudo aquilo Saber que o velho não existe mais Eu vou pegar minha vara de anzol Vou ficar só lá na beira do rio E no silêncio quero ouvir o canto Na passarada no calor do sol Vou no chiqueiro tratar dos marrotes Com meu derrante vou chamar o gado O sol se põe longe late o cão Este é o sertão aonde eu fui criado O sol se põe longe late o cão Este é o sertão aonde eu fui criado Eu vou andar pela estrada de chão Como fazia com meu velho pai Vou sofrer muito ao rever tudo aquilo Saber que o velho não existe mais Vou sofrer muito ao rever tudo aquilo Saber que o velho não existe mais Oh, Bob Robson! Até o que bate parma, né? Hoje o auditório está fraco, né? Nós estamos no recanto Nós estamos no recanto, no campo Mas nós temos que aplaudir os reis do falsete Aqui no nosso programa, o Bob Robson Que prazer receber vocês aqui Prazer é nosso e falando em Paraguai Mais uma vez, né, Robson? Obrigado Falando em Paraguai, Jordânio Eu quero mandar um abraço especial Para o russo, nosso querido amigo Empresário do Leão Alves e Fabián Nossos queridos amigos também Até fizemos uma viagem junto no Paraguai Quero mandar um abraço Para o Newton Peters, né? Newton Peters, que é de lá, locutor, o alemão Quero mandar um abraço a todas as cidades que estivemos Todos os radialistas que nos recebem Vem lá conosco, o Vilmar E o pessoal lá da Picaçu Rádio Picaçu, que é sucessa também A todo o pessoal do rádio que nos recebeu de braço aberto Aquele povo maravilhoso do Paraguai Tantos brasileiros O Adão agora leva a gente para te cantar Em breve estamos indo aí cantar Abraço a todos vocês que nos receberam de braço aberto no Paraguai Está aí o telefone dos meninos É só vocês ligarem Sempre está aí Vai dar tempo de você anotar certinho O telefone O site dos meninos Vocês entrarem para saber como é que é o show dele Avisa deles até porque eles estão retornando É questão uns dois anos e pouco, mais ou menos CD novo, né, Robson? CD novo Vamos falar aqui Olha que bonita a capa aí Você está vendo Regravação e músicas indígenas Algumas regravações Sempre a gente deixa algumas no ar, né Porque o pessoal que curtia Quer essas músicas no CD Mas tem as novas A gente vai mostrar alguns pedacinhos depois Vamos fazer agora O pessoal que está curioso para conhecer o CD novo O CD novo, vamos fazer agora Bob e Robson aqui Daqui a pouco a gente faz o pessoal aguardar em casa Vamos fazer agora o amor total e eu te amo aí Para mostrar um pedacinho de cada um Para a gente recordar o passado Daqui a pouco a gente faz as novas Vai aguardando aí, que tem novidade aí Mais música aqui no programa Sem concentrar em casa Amor total Cortinas e pingentes Papel de parede Carpete colorido E mesinha de centro Vitrô cheio de vidros Fumei transparente Box no banheiro E colchão com água quente Em taça de cristal Você serve a bebida Até as suas vestes de dormir São coloridas Eu fico assim sem jeito E meio envergonhado Com todo esse luxo Não estou acostumado Casa assim bonita E quarto todo decorado Mostra outra aí agora Agora essa daqui né Bob Essa aqui marcou muito a nossa carreira também junto Eu te amo Sucesso do passado Eu te amo Se você nessa noite estiver cansada Compreendo e não te procuro Não me ofenda Eu te entendo E viro pro canto E a gente Não faz nada Você nem sabe o quanto é bonito Quando está dormindo Reconheço que às vezes sou duro demais com você O ciúme da sua beleza Me leva à loucura e profundo Eu sou bruto Te ofendo Mas me arrependo Porque eu te amo Ei, modelo Ei, paixão da nada Bob Robson, nosso programa É um programa caipira Ou 100% caipira Mas sem dúvida nenhuma Bob Robson aí nos anos 80, anos 90 Enfim Pessoas se casaram ouvindo as modas de vocês Exatamente Foram muitas músicas famosas E hoje muitos separaram Porque eu ouvi na rua Mas agora vamos ajeitar isso na sequência Vamos ajeitar Exatamente Vamos chamar um pequeno intervalo comercial Na sequência a gente volta aí Porque tem mais Bob Robson Muito sucesso pra vocês hoje Um especial que se acabou Cantamos maldade e viola E o povo admira Fizemos o que amamos Enquanto for vivo Vamos ser 100% caipira Cantamos maldade e viola E o povo admira Fizemos o que amamos Enquanto for vivo Vamos ser 100% caipira O som da viola bateu No meu peito doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas no mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em verso se fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova A das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Falso no chão Cantando, interpreto a poesia Levando a alegria Onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Levando a alegria Onde há solidão O destino é o meu calendário E o meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Vamos voltando para todo o Brasil Com o nosso programa 100% Caipira Conforme a gente falou Aqui na abertura do programa Hoje aqui no Recanto Livre O lugar para você trazer Sua família Descansar Pegar um lambaré Aqui na sanguinha Que está correndo E agora o tempo está bonito Totalmente Água totalmente cristalina Então vocês A hora que vocês estiverem passando Por aqui com a família Está bem Vem aqui comer Sim, vai ser um prazer Uma boia 100% Caipira Nós já comemos aí Para comprovar que é boa É verdade Bob e Robson é o seguinte Vamos Mais uma vez o telefone Para o pessoal Ligar para vocês Vou passar o e-mail O site Entrando no site tem tudo Tem e-mail Tem o Instagram Tem o Facebook Tem tudo lá Para vocês acessarem E ligue para a gente O telefone está aí Embaixo no rodapé Para vocês contratarem a gente Para baile shows A gente faz o baile show Tem um baile que nós estamos fazendo Está muito sucesso É baile show Com o Bob Ross Para casais Está sendo espetacular Vende todas as mesas Vai a família inteira Está sendo assim Algo espetacular Inclusive acabamos de fazer Agora Vamos fazer Fizemos agora Uns dias atrás E vamos fazer Em dois vizinhos Dia 10 de julho Em dois vizinhos Baile show Para casais E em jantar também O Vanderlei Passacuia Vai estar lá É Nosso querido amigo Vanderlei Passacuia Lá da Mundial De Paraguai Abraço com carinho Nosso grande irmão Vamos agradecer Esse pessoal cantando Mas antes Eu tenho aqui um abraço Eu vou mandar Que o pessoal Nós temos que agradecer Bastante E aliás Falar nisso O pessoal está pegando no pé Então para você Que gosta de dirigir Meio manguaçado Fica esperto Quero mandar um abraço Para o sargento Bach Da PRE Polícia Rodoviária Estadual Ali da região de Chupinzinho Do posto Esses dias nós iam passando Lá na Rodrigo E eles atacaram Eu pensei Será que tem alguma coisa De errado Não Eles queriam dizer Que assistem Nosso programa sempre Então nosso abraço especial A Polícia Rodoviária Estadual Lá de Chupinzinho O sargento Sérgio Bartos Vamos agradecer Esse povo Melhajando com mais moda Essa música Foi uma das músicas Mais românticas Dos anos 80 Toalha de banho Vamos lá Vejo esse corpo bonito Assim tão molhado Saindo do banho Descansa Na toalha enrolada Com esse corpo gelado Me abraça E fala meu nome Sorrindo me faz um café Sentimos fome Sorrindo me faz um café Sentimos fome Que olhar tão bonito Te aperto em meus braços Seu rosto molhado Suor do cansaço Uma noite inteirinha Esta noite de amor Sentindo o sabor Mesmo estando em bagaço Vejo esse corpo bonito Assim tão molhado Saindo do banho Descansa Na toalha enrolada Com este corpo gelado Com este corpo gelado Me abraça Amor Amor A audiência de todo o Brasil Bob Robs Com certeza Hoje vai ser um espetáculo Com a presença de vocês Aqui no nosso programa E você viu que a esposa Do livro É fã de vocês Desde aquela época Estou me acordando Revivendo toda a história de amor Desde quando começou a namorar Vamos cantar mais Esse também é sucesso romântico do passado SOS Coração e Amor ao Alívio Demais Embalou a juventude da época Vocês na época Vocês pegaram pesado Mais sucesso aqui no 100% Caicão Óbvio Eu daria qualquer coisa pra saber Na verdade o que foi que aconteceu O que fez você mudar, sair de mim Sem dizer uma palavra, um adeus No silêncio que ficou da solidão Eu procuro encontrar uma saída Um motivo pra que eu possa compreender O que fez você sair de minha vida Se já tem outra pessoa em meu lugar Não custava nada você me dizer Fui sincero, joguei limpo E me dei de corpo inteiro pra você E agora o que é que eu digo pro meu coração vazio Que de repente teve que enfrentar o frio Da tempestade de saudade e solidão E agora o que é que eu faço pra me acostumar de novo Vê se entende esse meu grito de socorro Que vai pedindo S.O.S. Coração Só liguei pra você Pra saber se está livre Se não tem nenhum programa Faço te pegar Pra gente sair Pra gente sair Pra gente sair Pra fazer um piquenique E ficarmos a sós Vou cuidar bem de você Um pãozinho com gourmet Quase nada pra beber Um sorvete pra tomar Nós vamos amar Nós vamos amar Amor ao ar livre Amor à vontade Amor à vontade De toda maneira Deitado na esteira Ou dentro do carro Amor ao ar livre Amor à vontade Amor ao ar livre 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 e você de casa sem dúvida nenhuma tá aí dando esse carinho especial assistindo o nosso programa aqui, o especial com o Bob Robson. Não saia porque a gente vai dar um pequeno intervalo e na sequência tem mais sucesso pra você aqui no nosso programa. CANTAMOS MOLTA DE VIOLA 100% Caipira pra você de todo o Brasil nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado. Quero agradecer também o pessoal lá do Porto Barreiros, parente, nunca vi pobre pra aumentar parente filho e gato em roda da casa, é impressionante. Lá pra Edito e minha prima diz que não perda o 100% Caipira, mas nem que esteja chovendo, gendo, ela segunda-feira tá ligada lá. Também o seu esposo Afonso, Afonso Vor, Aleniro João, pessoal do Pinhazinho pessoal lá do Porto Santana um abraço especial. Também o pessoal, o Rodrigo tava até os seus parentes também, não assistiu pra ele, é sacanagem não, nem tanto assim, o Rodrigo. É uma família que aumenta, né? Exato, então eu quero agradecer e eu mandar um abraço especial a Laranjeira do Sul e a Terra Natal, o pessoal sempre tá comentando lá agora com vocês, sem dúvida nenhuma, que o Ibope vai aumentar. Puxa, muito obrigado. Eu quero dizer do grande sucesso do 100% Caipira, onde a gente fala por todo o Brasil, depois que fizemos o especial aqui o pessoal só lembra de falar, olha vimos vocês no 100% Caipira. prova de uma audiência maciça em todo o Brasil e essa equipe bacana, o Rodrigo, o pai, a família toda já tá aí. Nós estamos aqui numa parceria boa, né? Pouco caboclo, mas trabalho bastante. É um clima gostoso. Verdade. Programa Caipira com clima gostoso por isso é 100% Caipira, é por isso que nós estamos aqui. Vamos cantar mais uma? Essa música vai pra cantora Franciele, lá de Maringá tá lançando um disco novo. Querida amiga, um abraço, sucesso pra você vocês são de casa, uma família que a gente gosta muito toda a família. Vai pro Neuro de Cascavel pro Calo, Nelly Batista do Vitalidade, o Neuro do Vitalidade nosso querido irmão. Vai pro Valdir pro homem apaixonado, Valdir. Maior paixão do mundo Valdir. Valdir Zaru, meu amigo abraço pro carinho homem apaixonado demais. Ele é o seguinte ele deu um tempinho, o Valdir, pra pra namorar a pessoa que ele admira rapidinho aí pra ela resolver até o final do ano, a recente é o mês de julho, meu irmão. X salada pra ele e pra todos os apaixonados aí. você deita e rola assim desenrola seu corpo bonito depois de fazermos tudo muitas horas de amor você tão cansada cansados com fome levanta o interfone vem o X salada cansados com fome levanta o interfone vem o X salada mesmo cansado seu amor me envenena uma noite acordado mas valeu a pena valeu a pena valeu a pena mas valeu a pena A ducha está quente ao terminar não sai a molhada A noite passada você me assustou, pois acordou tão resfriada Também não sei porquê tirou toda a roupa e dormiu sem nada Também não sei porquê tirou toda a roupa e dormiu sem nada Dormiu sem nada, assim me envenena Uma noite acordado, mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Mas valeu a pena Valeu a pena Oh madão, pra recordar, essa música é linda demais Bob Robson aqui no nosso programa, esse especial hoje, você viu que bonito que tá o programa, né? Um programa romântico, caipira, mas romântico, o caipira também tem o direito de se apaixonar, não é verdade? Vamos homenagear os pessoal cantando mais um? Vamos sim Esse é pra mostrar que o show de vocês é um show, não é só música romântica, é pra cima também Exatamente, essa me liga e um basta, né? Essa me liga é nova e um basta, mais nova ainda, nós vamos mostrar um pedaço de cada um A romântica é música nova, cara nova, tá? 2014, 2015 Vamos lá, aqui no 100% caipira Um pedaço de cada um, ó Me liga, me liga, me liga De novo Me liga, me liga, me liga Por que você não liga? Eu não sei qual é a sua, você tá querendo o quê? Mas pra mim te conquistar, então eu preciso saber Se gosta de cerveja, de balada ou vida louca Meu negócio é essa aração e gosto de beijar na boca Mas por você eu mudo Te mando flores todo dia E não vou mais na balada E abandono a academia Ah, 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 ah E não vou mais na balada E abandono a academia Me liga, me liga, me liga Oh, 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 oh Essa é um pedaço de uma delas E agora a romântica Que tá vindo em 2015 É um dos maiores sucessos já no momento Da nossa, desse CD novo Um Basta Tá apaixonado Quem gosta do romântico Essa é boa Um Basta pra nós dois Um sonho que ficar pra depois Mudanças, o que aconteceu No espelho eu olho e vejo Que não sou mais eu Um Basta pra nós dois Lembranças que ficaram no ar Sentimentos apagados Não vou apontar culpados Cada um fica do seu próprio lado É hora de buscar Sentidos e resposta Pra quem me perguntar Vou falar, vou falar Vou falar e inventar Mentiras pra mim mesmo Vou criar E tentar acreditar E tentar acreditar Que você nunca existiu E que meu beijo Nem sentiu Foi ilusão te amar Isto tem que terminar Um Basta Oh, o nosso é o Bob Robb Isso aqui é o nosso programa Você é com o Santo Caipira Só sucesso Por que que eles estão fazendo Duas músicas em seguida? Porque nós tínhamos que gravar aqui Dez programas Pra levar tudo o sucesso Desses homens aí, não é verdade? Mas você não pode sair Que nós vamos dar um pequeno intervalo Na sequência tem mais sucesso pra você Cantamos maldade e viola E o povo admira Fizemos o que amamos Enquanto for vivo Vamos ser cem por cento caipira Cantamos maldade e viola E o povo admira Fizemos o que amamos Enquanto for vivo Vamos ser cem por cento caipira Pajé, você tá vendo essa casinha de tábua? Tô vendo essa casinha velha Essa casinha velha Dá saudade Do tempo que nós éramos criança Que nós moramos em uma casa igual essa Igualzinha a essa Igualzinha E em homenagem à casinha velha Nós escrevemos uma canção E até antes de gravar Cantamos pro Tunico Tinoco Naquele festival Que nós estivemos lá na cidade De Pratânia 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 Ah, junto com o Tunico Tinoco Isso, o Tinoco chorou Se emocionou Se emocionou Por quê? Porque o prefeito Em homenagem a eles Arrancou a casa lá De onde eles moraram Quando era criança Isso A mesma casinha de tábua Velha Igual essa Fez o museu Fez o museu, né? Isso, fez o museu E hoje Tá lá pra qualquer pessoa Quem quiser ver, né? Pra quem quiser ver Mas vamos cantar essa moda Vamos cantar É você e o Adhemar Braga Foi, é, escrevemos Ele escreveu e eu pus a melhora Isso mesmo Então vamos cantar ela Vamos Casinha velha de paredes Buracada Que eu encontro abandonada Na fazenda parecida A sua porta já não tem mais nem tramela A madeira da janela Já está apodrecida Sem varanda nem sarilho na cisterna Só tem um ângulo sem perna Que foi parte da mobília Casinha velha que não tem mais serventia Já foi linda a moradia De uma bonita família Casinha velha que ficou tão esquecida Fez parte da minha vida Que era doce que nem mel Casinha velha que ficou tão esquecida Casinha velha que não tem cerca nem quintal Também morreu o alecrim e a roseira Do meu pé de pitangueira Só restou mesmo a saudade Casinha velha Casinha velha que já foi minha mansão Eu te peço meu perdão Por morar lá na cidade Casinha velha que já foi minha mansão Casinha velha que já foi minha mansão Casinha velha que já foi minha mansão Casinha velha eu vim pra me despedir Do recanto onde eu vivi Com meus irmãos e meus pais Casinha velha que já foi minha mansão Todo dia tem seu fim, adeus para nunca mais Os empresários da região, nosso amigo Henrique Basso E o Beto, prefeito de Caçador, nosso abraço, obrigado Quero mandar um abraço muito especial lá para Cacoal, em Rondônia Onde a gente conheceu uma senhora que é fã número um do programa, né? Então eu quero mandar um abraço a Ana Maria Cardoso Ela estava trabalhando e desceu lá do prédio para abraçar a gente E agradecer por o nosso programa existir Então a gente é que agradece pela audiência de vocês e de Cacoal, em Rondônia A Ana Marta Cardoso, ela está oferecendo para os filhos, para as filhas, para o seu esposo o programa Quero aproveitar hoje que é o programa romântico com o Bob Robson Para nós homenagear essa que é uma fã número um do nosso programa lá em Rondônia, o Bob Robson Um abraço para ela, para a família dela, para todo mundo lá de Rondônia Tudo pessoal aí, curtindo 100% Caipira E quero avisar vocês, dois abraços mais, tá rapidinho Pessoal de Minas aí, show, Rivaldo, Luiz Henrique, Léo Nossos queridos amigos que vão participar conosco agora no CD novo, na música nova E também para os meninos de Goiás, queridos irmãos, Giovanninho Vamos convidar esses moços, qualquer dia, para me encantar o nosso programa Pode deixar que esse convite é comigo, eu ouvi a gente para ligar para você Eles sempre estão lá na Eliane São Top, São Dora, nossos amigos de Goiás Nossos queridos amigos, vai para vocês aí, os meninos de Goiás Nossa querida família, são amigos de meu irmão, irmão nosso Vamos lá Desencontro A vida que prossegue sem você Morre a noite, nasce um novo dia Só que o sol não brilha como antes E a lua não tem a mesma poesia Já que eu não posso então ser teu Te quero como amiga se me aceitar Deixe eu levar a esperança E viver o sonho de te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Essa vai para o Valdir Bob Robson aqui, os reis do falsete Falar em reis do falsete A gente vai comentar daqui a pouco mais com o pessoal aqui Que os reis do festival O pessoal que cantou Bob Robson 90% dos festival no Brasil Ganhou o festival E eu estou hoje, homenagem ao 100% Caipira Estreando a minha imagem de cowboy Só faltou o Zé Vavão aqui E eu vim fazer, parece que tem homenagem também para o Jordano Aquele chapéuzão country Eu falei, fiquei com inveja Falei, vou também ler de chapéu Só para ficar igual Eu até falei, sei que essa nova imagem aí Eu acredito que vai dar certo Já deu certo, né? Eu agora já estou na galera do chapéu Na galera do chapéu Pessoal da galera do chapéu Estou junto aí, tá? Vamos fazer os rodeios agora Bob Robson tem um cowboy no meio Só faltam duas coisas, né? Um revólver e uma caminhonete A caminhonete, você aqui não é tão difícil Porque vocês estão tranquilos Agora o revólver, cuidar com a polícia É, é difícil Bob Robson, foi um prazer muito grande ter vocês Mais uma vez aqui no nosso programa Quero dizer que com certeza Os fãs de vocês estão muito felizes Como o nosso telespectador de todo o Brasil Claro que eles vão encantar a saideira Mas a gente quer convidar você Para a semana que vem A partir das oito e meia da noite Da segunda-feira Nós temos aí um novo encontro marcado Nosso abraço, nosso muito obrigado Bob Robson mais uma vez Muito bem Obrigado E a saideira de hoje Um abraço do Robson com carinho a vocês Um abraço a todos vocês Vocês pediram e nós voltamos Vamos lá Só pedir a gente está de volta Tchau gente Terminar com a música pra cima Vamos lá Vem alegre, duas Até a semana que vem Vou contar a minha história E não vou te esconder nada Tem passagem muito triste Tem hora que é engraçada O homem seja do campo Ou de outra sociedade Quando ele se apaixona Perde a sua autoridade Veja só a minha história E preste bem atenção Eu marquei uma bobeira E ela como vespeira Ferrou meu coração Tá vendo só Eu marquei uma bobeira E ela como vespeira Ferrou meu coração Essa é nova Só quero ficar Eu quero ficar Esta noite com você Eu quero ficar Esta noite com você Eu não quero casar Eu só quero ficar Esta noite com você Eu não quero casar Eu só quero ficar Esta noite com você O seu corpo é perfeito, sua boca é sensual Seu andar é provocante, tô até ficando mal Seu andar é provocante, tô até ficando mal Você é toda bonita, com seus cabelos molhados Te imagino em frente espelho, fico todo arrepiado Te imagino em frente espelho, fico todo arrepiado Eu quero ficar esta noite com você Eu quero ficar esta noite com você Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você O seu corpo é perfeito, sua boca é sensual Seu andar é provocante, tô até ficando mal Seu andar é provocante, tô até ficando mal Você é toda bonita, com seus cabelos molhados Te imagino em frente espelho, fico todo arrepiado Te imagino em frente espelho, fico todo arrepiado Eu quero ficar esta noite com você Eu quero ficar esta noite com você Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você Eu quero casar, eu só quero casar, eu só quero casar, eu só quero casar Eu quero casar, eu só quero casar, eu só quero casar Obrigado.